Existem duas coisas que você pode estar fazendo agora que estão matando a capacidade de vendas e o potencial de crescimento do seu negócio. Se você também quer saber, vem comigo. Novo por aqui, cara, você vai se esquecer. Então já se registra logo, marca no sininho para ser notificado, deixa aquele teu likezinho maroto. Isso me ajuda a saber se está certo, se eu estou indo na direção certa, se o conteúdo está bom, se está te ajudando, se está sendo útil, se não está. Então, muito importante para mim. Agora, o que acontece, gente? Muitas empresas abrem mão de um crescimento acelerado por não tomarem as decisões certas, por cometerem pequenos erros. Eu costumo falar que você está a um insight do teu próximo nível. Tem uma coisinha que se você mudar dentro do seu negócio, muda radicalmente o seu volume de crescimento. E aí, cara, o que você tem que ter muita atenção? Como que eu paro de fazer isso o mais rápido possível? O que acontece? Eu preparei um curso chamado Kanban Prospect. É um curso gratuito, onde eu te ensino como montar um processo de prospecção outbound. Comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou te mandar individualmente para você, mostrando como que você usa essa metodologia para triplicar o teu volume de oportunidades mensais. Bacana. Duas coisas que provavelmente você pode estar errando e que vai matar o teu business. Primeira coisa, você está falando e vendendo para o cliente errado. O que acontece, gente? Não necessariamente todo mundo que tem poder de compra do teu produto, tem capacidade financeira por pagar pelos teus serviços, pelos seus produtos, são clientes que vão te ajudar a crescer. Se você vender para muitos clientes diferentes ou para clientes que não precisam tanto da sua solução, tem uma chance desses caras matarem o seu negócio. Por dois motivos. Primeiro, se você vende para o cliente errado, é um cliente que no médio prazo vai ficar insatisfeito com a tua solução. O que o cliente insatisfeito faz? Ele vai falar mal de você. Com as redes sociais, reclame aqui, com todas as ferramentas que existem. Um cliente insatisfeito, ele pode ser um dano muito difícil de reparar. Ele vai virar um propagandista negativo do seu negócio. Então, pior do que não vender, é vender para o cliente errado. Tenha muita atenção se você, de fato, consegue ajudar esse cara, se ele tem potencial para usar o seu produto, se ele está preparado para a sua solução, se ele tem maturidade para aquilo que você entrega. Eu já atuei numa operação de venda de sistemas que, muitas vezes, eu pegava uma empresa muito pequena querendo contratar o meu produto que tinha um nível de complexidade maior. Todas as vezes eu falava, cara, dá uma olhada nessa outra empresa, vai nesse cliente menor, faz algo diferente. Não simplesmente fecha negócio, principalmente se você está num business de receita recorrente, num business de lifetime, que você vai cobrar o teu cliente várias vezes. Você precisa criar fãs, você não pode criar inimigos. Segunda coisa que eu vejo com frequência e vejo acontecer em grandes empresas, ter um fluxo de cadência correto para o teu tipo de cliente. Basicamente, o fluxo de cadência é você definir qual é a regra. Alguém vem falar comigo quantas tentativas eu faço, ao longo de quanto tempo eu vou fazer isso, como que eu faço para aproveitar da melhor maneira as empresas que me procuram, as empresas que eu estou indo atrás. Então, o fluxo de cadência padroniza a tua tentativa de contato em diferentes canais de comunicação e cria modelos e templates que ajudam o teu time a ser mais eficiente. Você vai tornar o teu processo comercial mais repetitivo. Como que eu posso estar errando no fluxo? Primeiro, o estudo de benchmark lá do pessoal da Metaime fala que, em média, o vendedor tenta duas vezes antes de desistir de um prospect. Só que, para você conseguir falar com o decisor, você precisa de, em média, de seis tentativas. Então, a primeira possibilidade é o teu time estar desistindo cedo demais de um prospect. E isso faz com que o teu investimento em vendas, com que o teu investimento em marketing, seja jogado no ralo. Você está jogando o dinheiro fora. Agora, para de fazer isso agora. Segunda possibilidade de erro é você estar tentando mais do que você deveria. O que acontece, gente? Quando você tenta mais do que você deve, você acaba se esforçando e gerando um custo de aquisição que não fecha com a tua capacidade de geração de receita. E aí, o que acontece? Você não vai ter eficiência. O teu vendedor não vai conseguir entregar o volume de vendas que ele precisa entregar para bater as suas metas, para ser uma operação eficiente. Então, como é que você faz isso? Eu vou deixar aqui embaixo uma planilhinha que você vai lá. Nessa planilha, você vai dizer qual é o teu ticket médio e os canais de comunicação que o seu cliente usa. Com essa planilha, você vai descobrir quantas tentativas você pode fazer e quais canais de comunicação você utiliza. Lá no curso do Kanban Prospect, eu também te ensino isso. Agora, muito importante, quer um método completo? Quer saber de uma ponta a outra como é que você revoluciona o seu negócio? Nós vamos fazer um workshop no dia 13, às 10h30. Importante! Esse workshop chama-se Como Dobrar as Suas Vendas em 60 Dias. Não será repetido. Eu só quero pessoas comprometidas. Esse curso, as empresas precisam me pagar para receber esse conteúdo. E eu vou disponibilizar ele para pessoas comprometidas gratuitamente. Agora, não vai ter reprise. Estou deixando o link aqui embaixo. Clica lá. Se registra. Guarda a sua vaga. Tem um grupo de WhatsApp e um grupo de Telegram onde eu vou compartilhar algumas estratégias secretas para você se preparar da melhor maneira para usar e usufruir desse método da melhor forma no dia 13. Então, importante! Vai lá que eu estou te esperando do outro lado. Vem comigo!